Música Em torno de 3 horas, 3 e meia mais ou menos, deu uma ventania e arrancou o telhado dessas casas. Estou dizendo como você está vendo aí. Foi um negócio da natureza, assim, surpreendente. Ninguém esperava que fosse acontecer. Tipo assim, um avião que ia passando, ia destruindo, levando tudo. Levando cabos da Equatorial, telhado das casas, danificando tudo, como você vê aí. Foi um negócio, assim, surpreendente. Ninguém esperava, entendeu? Que fosse acontecer essa situação toda, estelhando as casas. Foi um negócio, assim, sabe, que ninguém esperava. Várias ruas daqui do conjunto Cordeiro de Farias, lá para trás também, na mesma situação. Lá para as duas irmãs falaram também, lá para a Pratinha 1, a situação. E aqui nessa área aqui também, destruiu o condomínio lá atrás, também saiu o telhado das casas lá. Foi feio o negócio, entendeu? Foi um barulho, assim, parece que era um avião que ia passando, mas era a ventania que estava levando tudo. Nós ficamos surpresos, né? Porque houve uma ventaninha forte e aquele estrondo. O estrondo já era caindo tudo aqui de casa. Caiu para cá, caiu para a rua. Aí nós ficamos apavorados e furou lá na cozinha. Tem quatro buracos que o rapaz está até confortando para ver se conserta. Encheu a cozinha de água. A chuva era muito forte e quando nós subimos, quando eu subi, que eu olhei, vixe Maria, eu fiquei apavorado, né? Porque não tinha mais casa nenhuma. Então, isso que aconteceu. Caso de dez minutos, mais ou menos. Deu essa trevadona aí e a casa começou a balançar para um lado e outro e eu me desesperei sozinha. Eu gritei, 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 gritei e saí sozinha lá de cima para baixo e molhou tudinho lá em cima. Dessejou tudinho. Está tudo aí. Quase cá em cima de mim mesmo, nessa casa aí. Eu sozinha lá em cima, quando desci temporal, eu, meu Deus do céu, me acuda, meu pai, pedindo com o Senhor, me agarrei muito na mão do Senhor.